Moscou, mais uma etapa do giro que a seleção brasileira fez pelo mundo. 75 mil pessoas foram ver os tricampeões do futebol, tão famosos fora como dentro da cortina de ferro. Mesmo sem o entrosamento ideal, a equipe de Zagallo organizou os melhores ataques e o goleiro soviético teve de se empenhar. Os russos jogavam com entusiasmo e a torcida vibrou quando quase saiu o gol. Mais fraca tecnicamente, a equipe soviética conseguiu equilibrar o jogo e no segundo tempo fazia alguns ataques perigosos. Ofensivamente, o time brasileiro não tinha jogadas de penetração, repetiam seus erros de outros jogos. Nesse lance os russos quase abrem a contagem, mas logo depois Jair pulava alto para marcar. Eis a repetição do lance nos primeiros movimentos ao gol de Jair. A torcida brasileira presente vibrou e pediu mais gols que não puderam ser feitos. E os russos quase empatam no fim, mas novamente pontificou a defesa, que é o melhor setor da seleção.